Alô amigos, eu sou o Belmonte E eu sou o Amaraí Nós também estamos aqui com Titio Doni na TV Porque nós também queremos ver Voltamos a apresentar o programa Titio Doni na TV Estamos de volta com o programa Titio Doni na TV Tá aí o programa que todo mundo vê Eu quero agradecer a nossa grande audiência Aqui em São Carlos O nosso programa é transmitido pela TV São Carlos Agradecer aqui o diretor Cotrim Que é o presidente da TV de São Carlos Também quero agradecer a TV de Jaú Na pessoa do meu amigo Paquito Em Jaú o nosso programa é um dos programas mais vistos na cidade de Jaú Também agradecer ao Litoral Paulista A TV Vale das Artes A cidade de Peruíbe Muito obrigado a minha grande amiga Escila Bezerra Da cidade de Peruíbe A TV Vale das Artes Também agradecer a TV de Valinhos Na pessoa do Sérgio Luiz Pafaro Obrigado meu grande amigo Sérgio Luiz Por você também participar aqui Da transmissão do programa Titio Doni na TV E também agradecer os meus amigos baianos Agradecer a cidade de Ilhéus Agradecer a cidade de Ilhéus na Bahia De todo o nosso coração Muito obrigado Cassiano Alves Da TV de Ilhéus na Bahia Antes de nós chamarmos aqui as Marciano Que já está aqui nos camarins Eu quero agradecer os nossos amigos Apoiadores da cultura em São Carlos Agradecer É de materiais para a construção No Jardim Cruzeiro do Sul Também agradecer A partir de hoje está aqui com a gente Doni Portas Pessoal em Portas Pessoal em Doni Portas Está aí hoje fazendo parte Do programa Titio Doni na TV Também agradecer De coração também Guigui Presentes Duas lojas em São Carlos Tem uma loja na Vila Prado E outra loja no Santa Felícia Também agradecer de coração Desquivando meu amigo Euclésio Obrigado Euclésio Por você também Participar aqui Do nosso programa Com a cultura em São Carlos Também agradecer de coração Restaurante A partir de hoje também com a gente aqui Restaurante E pesca e paga E recanto rural Você de casa Você imagina você almoçando Num restaurante rural Ao lado assim De duas lagoas Vendo lá os patinhos brincando Os peixinhos pulando É uma maravilha Então daqui a pouquinho Você vai curtir então O comercial Do pesque e pague E restaurante rural Do meu grande amigo São Carlos Também agradecer Também as lojas É demais em São Carlos Colaborando com o nosso programa Funilaria e pintura do Luizinho Agora sim Agora a onça Beber água Gente Essas meninas Tem história Na música certa Eu dizia no começo do programa Que é a dupla sertaneja Feminina mais famosa No Brasil Essas meninas Eu toco elas no rádio Desde 1991 Quando eu ingressei No sistema clube de comunicação E hoje Posso dizer que estou Realizando um sonho meu Fazendo um programa de TV E ao mesmo tempo Apresentando Umas meninas Que eu aprendi a admirá-las E a gostá-las Vieram de outras formações Mas é que nem o vinho Quanto mais o tempo passa Melhor elas ficam Em todos os sentidos Você de casa Você aqui do auditório Receba de pé Esta dupla que é O orgulho do Brasil Com vocês As marcianas Dizer não sei O quanto fui feliz com você Foi demais Nosso amor Era festa Você sorri Para mim Hoje sei Sem você Não há só no céu E nem lua Não estás aqui E o bolero E o bolero Que nos uniu Volto a ouvir Nosso bolero Não há nada Sem você Amor Só restou a dor Nosso poder Ouço a canção Choro tanto E você não vem E a dor É agora o que restou Do amor Do amor Do amor Não há nada Sem você Amor Só restou a dor Nosso bolero Amém O amor, nosso boleto Nosso boleto Que maravilha! Muita emoção receber vocês aqui Pela primeira vez no nosso programa de televisão Vocês já são sucesso no meu programa de rádio E agora, fazendo aqui parte do sucesso No programa de televisão Celina e Adriana Formando as Marcianas Que recebe os aplausos desse povo maravilhoso Muito obrigada Tietchan e Tony, nós é que agradecemos Obrigada pela oportunidade Que você está dando a nós, as Marcianas, hoje Aqui, matando saudades E também fazendo esse trabalho maravilhoso Nessa emissora maravilhosa Que abre as portas aí E a gente agradece de coração Por 27 anos de carreira de Marcianas Errei no ano Falei 26? Um só Vocês começaram em 86, né? Exatamente O que eu dizia no começo, Celina Vocês vieram de outras formas Você teve outras parceiras Mas, digo Como o vinho? O vinho, quanto mais o tempo passa Graças a Deus Que fizeram um par É uma história, né? A primeira é a Ivone, a minha irmã Que hoje é evangélica A Geise, a Geise Bel Todo mundo conhece Infelizmente, teve um problema muito sério Ficou viúva, parou A Elayne também Enviou um vô Não sei o que acontece com as Marcianas Gente, vou agassar Acho que é muito amor, né? Então, tá a Adriana aqui solteira E eu também tô livre, leve, solta Que bom Né, Dan? Bom Um franzé de nome aqui, ó Eu já comentei com a Maraca Que é empresário de vocês A gente paga bem Mas a gente vai explorar vocês no máximo Vamos cantar mais Batendo papo Trabalho novo Muita novidade Correndo a história de vocês aí Porque vocês Você pode ter certeza aqui De uma coisa, viu, Celina? Vocês são muito importantes Pro nosso cenário sertanejo Muito obrigada Aliás, essa música O nosso bolero Nós gravamos ela no ano 90 E ela veio numa nova versão Nós regravamos ela O arranjo com uma Gravada lá pelo Carlinhos de Londrina Que é o nosso produtor lá Junto com o Denílson de São Paulo E tá aí fazendo parte Desse novo trabalho Que está saindo, viu, gente? E hoje vocês vão mostrar aqui Os grandes talentos de vocês Os grandes trabalhos de vocês Hoje nós estamos diluridas demais E também tem lançamento também No final do programa, né, Celina? Tem, tem, tem isso aí Tem novidade também Tem muitas coisas boas Você de casa Se delicia Com a dupla mais importante do Brasil Essa dupla feminina Que com certeza É o orgulho do nosso Brasil Em qualquer lugar do Brasil Onde você está vendo o nosso programa Curta de montão As Marcianas Deu vontade de te ver Confir de novo a sua voz Será que algum amor Ainda restou de nós Deu vontade de ligar Deixar o coração falar Mas no meu pensamento Duvidas no ar Faltou em mim Coragem Pra fugir da solidão Tive medo de outra vez Machucar meu coração Te ouvir de novo a sua voz Quantas vezes desejei você Comigo aqui E a saudade no meu peito Nunca mais Quantas vezes eu peguei o carro O bravo pra sair Mas na hora de existir Voltei atrás Faltou em mim Coragem Pra fugir da solidão Te ouvir de novo a sua voz Tive medo de outra vez Machucar meu coração Te ouvir de novo a sua voz Te ouvir de novo a sua voz Quantas vezes desejei você Comigo aqui E a saudade no meu peito Nunca mais Quantas vezes eu peguei o carro Pra sair Mas na hora de existir Voltei atrás Faltou em mim Coragem Pra fugir da solidão Tive medo de outra vez Machucar meu coração Te ouvir de novo a sua voz 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 Nós gravamos essa música no ano de 2000 e na época eu não consegui cantar, faltou realmente coragem, coisa que mexe com a gente, a voz não saia e ela ficou guardada, o César e Paulinho gravou, ficou linda, maravilhosa com eles e nós colocamos ela agora no nosso novo trabalho também, faltou coragem e faltou mesmo gente. Um passarinho me contou, um passarinho passou voando e contou para algumas pessoas que eu fiquei sabendo, que eu ouvi contando, vocês prepararam um novo DVD agora? Isso, nós gravamos o nosso primeiro DVD, né Adriana? O primeiro, 27 anos de carreira e a gente gravou na cidade da Adriana, Cajuru, dia 30 agora foi gravado, né? Foi dia 30, né? É, teve grandes participações, né? Exatamente, tinha a participação do Jair Rodrigues, né? Que acompanha as Marcianas desde o comecinho. Sonhos Coloridos. Tem os Sonhos Coloridos, é, e tem a saudade de estar de volta também com Jair Rodrigues. Tem também o João Mineiro e Mariano, né? Participando lá com as Marcianas. E o nosso padrinho, que é o Raí da dupla, Regis e Raí. Tá linda demais, gente. Alguém que me lembra você, cantada com o Raí, ficou assim, lembrando muito alguém mesmo, né? É, lembra mesmo alguém. Tá muito, ficou maravilhoso nós cantando com o nosso dindo. Ô, Celina, nesses 27 anos de carreira, quantos CDs, quantos LPs? Ah, Paz, eu ultimamente, os anos passam, a memória vai enfraquecendo, né, gente? Não, mas eu acho que é o 17º trabalho das Marcianas. 17º, né? Né? E a gente rodando aí, hoje mudou muito, né? O meio da música em si. Mas a gente continua assim, viajando por todo o Brasil, fazendo nosso trabalho, os nossos shows, visitando as rádios, fazendo a televisão, agradecendo aos nossos fãs. E tamo aí, tamo em frente aí, gente. Fazer uma pergunta difícil pra você. Diga. Qual o maior sucesso das Marcianas? Graças a vocês, é difícil a gente falar, né? Tudo começou com a nossa melodia preferida, carreta feiticeira. Alguém que me lembra você, né? Depois de amanhã... Caí da cama. Caí da cama. Vou te amarrar na minha cama. Vou te amarrar na minha cama. Tem... Fogo no pavio. Nossa. Meu Deus. Exatamente, que tem... Tem muita coisa, né? Por que brigamos? Então, eu vou inverter a pergunta que eu fiz pra vocês. Vou inverter. Fim de semana, marcas? Marcas. Minha cama sabe, meu Deus. Nosso bolero você não comentou? Nosso bolero também, né? Essa música nós gravamos ela também no ano de 90. Então, a gente gravou ela. Aí, a gente saiu do estúdio. O Amaral, na época, era aquelas fitinhas K7. E a gente foi fazer um programa com bolinha, né? E foi numa cidade de Goiás. Na volta, quando nós passamos, ela já estava estourada em Uberlândia. Dois dias de lançado. Coisa, não? Nosso bolero. Vindo de vocês, pode esperar de tudo. Regravamos Dominique também, viu, gente? É pedido dos fãs, viu? Regravamos. Tá bonito. Vamos fazer mais uma? Você que sabe. Você de casa, você não está sonhando. Você está vendo aqui a dupla feminina mais importante do Brasil. Pra você de presente, as Marcianas. Eu não quero que tu penses Nem um só instante em mim Deixe que eu viva sofrendo Gosto de viver assim Seu amor me enlouquece Eu não sei se estou sonhando Isso é coisa que acontece Quando a gente está ao mal Se um dia eu chorar Ninguém vai saber porquê É meu modo de amar É meu jeito de querer Ninguém vai fazer suízo Nem saber que estou sentindo Tu verás do meu sorriso Entre lágrimas caindo Se um dia eu chorar Ninguém vai saber porquê É meu modo de amar É meu jeito de querer Ninguém vai fazer suízo Nem saber que estou sentindo Tu verás do meu sorriso Entre lágrimas caindo Tá aí, gente, as Marcianas É o seguinte Não saia daí Nem muda de canal Vamos a um pequeno intervalo Voltamos já já Tem mais Marcianas Daqui a pouquinho tem aquelas músicas Que marcaram as épocas dos anos 80 e anos 90 Inclusive o lançamento Que está aí na boca do forno Não saia daí Titio Doni volta já É um pé lá Outro carro Estamos apresentando o programa Titio Doni na TV Alô, gente Eu sou o Durval E eu sou o Davi Também estamos com vocês no Titio Doni na TV E eu também quero ver Porque eu também quero ver Voltamos a apresentar o programa Titio Doni na TV Estamos de volta com o programa Titio Doni na TV Está aí o programa que todo mundo vê Eu quero agradecer de coração Os nossos apoiadores da cultura aqui de São Carlos Em especial É de materiais para a construção Do básico ao acabamento Você tem É de materiais para a construção Quero também agradecer de coração Doni Portas Pensou em portas Pensou em janelas Pensou em fechaduras Tudo para a sua casa Você encontra em Doni Portas Está bom Também queremos agradecer de coração Disque van do meu amigo Euclésio Viaje confortavelmente Com o meu grande amigo Euclésio Tem várias vans Que transportam você Para todo o Brasil Está bom Disque van do Euclésio Que realmente está aí Fazendo parceria com o programa Titio Doni na TV Também queremos agradecer de coração A partir de hoje Colaborando aqui com o nosso programa Enriquecendo ainda mais No nosso programa Restaurante e Pesque Pague Recanto Rural No Aracê do Santo Antônio Você de casa Você imagina você almoçando Num restaurante rural Patinhos nadando na lagoa Você vendo os peixinhos pulando Em contato direto com a natureza Então a partir de hoje Aqui com a gente Restaurante e Pesque Pague Recanto Rural Da mesma forma também Agradecer as lojas Lojas é demais Lojas é demais Em várias cidades Do estado de São Paulo Funilaria e pintura Do meu amigo Luizinho Aí também deixando O seu carro novinho de novo Antes de nós chamarmos aqui As marcianas Mais uma vez Eu quero agradecer Todas as TVs Que transmitem o nosso programa Em especial Aqui a TV São Carlos Essa TV que passa O nosso programa Todos os dias Né Nosso programa normal É de sexta-feira Às 19h30 Mas passa todo dia Em horários alternados Também agradecer A TV de Jaú Na pessoa do amigo Paquito Muito obrigado Também a cidade de Peruíbe Que também transmite O nosso programa Obrigado Estila Bezerra Agradecer também Ao pessoal bacana Da cidade de Valinhos Eita Valinhos Um abração para vocês aí Na pessoa do Sérgio Luiz Pafaro Obrigado Sérgio E também A cidade de Ilhéus Na Bahia Qualquer dia A gente vai na Bahia Ver o que a Bahiana tem Sei que a Bahiana Tem coisa boa Qualquer dia Vamos descobrir lá O que a Bahiana tem Viu Cassiano Alves Qualquer dia Eu estou aí Na cidade de Ilhéus Para ver o que A Bahiana tem Tá bom É o programa Titi e o Doni na TV Levando aí O nosso carinho Em forma de música E hoje Um programa Pra lá de especial Hoje Você não está sonhando Você está vendo A dupla feminina Mais importante Do Brasil Tá aí um sonho Que virou realidade O programa Titi e o Doni na TV Hoje Recebendo Essas meninas Que é o orgulho do Brasil As Marcianas Cara Você não foi legal Você nem imagina Como eu fiquei Meu amor Foi uma onda que balançou Meu barco Me perdi sem seus passos Sem seus abraços Solidão me pegou Não me venha com promessas Não me venha com promessas E não faça planos De amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara Você foi engano Você nem imagina Como eu fiquei Afinal Cara Me entreguei de paixão Você pisou no meu peito Você me deixou na mão Só de lembrar Só de lembrar Por que fui te amar Eu choro O seu amor Foi uma onda que balançou Meu barco Me perdi sem seus passos Sem seus abraços Solidão Solidão me pegou Não me venha com promessas E não faça planos De amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara Você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Foi dor de cabeça Foi a dose Amarca que provei Não me venha com promessas E não faça planos De amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara Você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Foi dor de cabeça Foi a dose Amarca Que provei Não me venha com promessas E não faça planos De amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara Você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Foi dor de cabeça Foi a dose E maravilha As marcianas Celina Oi Tem CD novo na praça? Tá O novo tá saindo Olha Tem mais duas semanas Você já tá aí, né, Maral? Duas semanas Novo CD das marcianas Já vai tá em mãos aí Tá certo E telefone de contrato De contato DVD DVD ou CD? Os dois? Tá saindo o CD Daí até o final do mês Tem o DVD, né, Maral? Tá saindo o DVD É dois CD Vai sair um daqui duas semanas Que é o ao vivo Isso Aí depois tem o DVD Ou um outro CD das marcianas Maravilha Nós gravamos agora dia 30 Que foi na cidade da Briana Cajuru Cajuru É isso aí Legal Agora telefone de contato De contrato Pra contratar as marcianas E banda Essa menina é boa de memória Bom, gente, olha Vocês desligam o 011 2837 7283 E tem também o celular Que é 9393 6869 E vocês falam diretamente Que o nosso empresário Amaral Leva as marcianas aí Pra agradar todo o pessoal E matar muita saudade Exatamente E leva também o Red Raí Viu, gente? Também tá nesse telefone Procura lá É do mesmo empresário É só falar com o Amaral Leva as marcianas Regi Raí Banda Pra qualquer lugar do Brasil É isso aí Legal Vamos cantar mais? Vamos embora E essa é nova, hein? Essa é apaixonada Tá aí, gente Mais uma vez aqui Na sua TV Esta dupla Digo mais uma vez É o orgulho do Brasil A melhor dupla feminina do Brasil De presente pra você de casa As marcianas Me beija mais Que eu tô gostando Me ama mais Tô me entregando Tô me entregando Você com esse jeito safado Atrevido Pirado Me deixa afim Me ama mais Toma conta de mim Um bandido Que mexe e remexe comigo Me tira do sério Me leva direto à loucura Você é um doce perigo Você é um gostoso castigo Eu tenho medo Mas não vivo Sem essa aventura Me aperta mais Me aperta mais Que eu tô gostando Me morte mais Que eu vou delirando Você com esse jeito manhoso Carente e gostoso Eu só digo que sim Me ama mais Toma conta de mim Você tem um jeito bandido Que mexe e remexe comigo Me tira do sério Me leva direto à loucura Você é um doce perigo Você é um gostoso castigo Eu tenho medo Mas não vivo Sem essa aventura Você tem um jeito bandido Que mexe e remexe comigo Me tira do sério Me leva direto à loucura Você é um doce perigo Você é um doce perigo Você é um gostoso castigo Eu tenho medo Mas não vivo Sem essa aventura Me ama mais Que eu tô gostando Você é um doce perigo Você é um doce perigo Eu tenho medo Você é um doce perigo Você é um doce perigo Você é um doce perigo E também fazendo parte Do nosso programa E tem a humildade E tem a humildade de chegar E falar Nós precisamos sim de vocês Ai de nós Você é um doce perigo 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 Um abraço aperto Um abraço apertado Suspiro do braço, que amor sem fim Que beijinho doce que ele tem Depois que beijei ele, nunca mais beijei ninguém Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, um suspiro dobrado, que amor sem fim Coração quem manda, quando a gente ama Se estou junto dele sem dar um beijinho, coração reclama Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, um suspiro dobrado, que amor sem fim Um abraço apertado, um suspiro dobrado, que amor sem fim Um abraço apertado, um suspiro dobrado, que amor sem fim Uma dessa parte, as outras rádios são boas, né? A nossa é ótima Nós temos aqui, inclusive, temos aqui, ó, um radialista muito importante Que tem tocado vocês também Rubens Maciel, tá ali, ó Muito obrigada Esse radialista aí também tem uma importância muito grande Pra São Carlos, na música Santaneja E também veio aqui para prestigiar você E nós agradecemos de coração A cada um de vocês que estão presentes aqui hoje também É você de casa que está aí também Assistindo o nosso titio aqui, né? Beijão especial a todos vocês Muito obrigada pelo carinho também Obrigada Celina, fala pro pessoal de casa a respeito da sua música nova, Tatuagem Gente, tudo que eu for falar é pouco perto da música, né? Primeiro, é uma música que a gente gosta muito E com certeza vocês vão adorar E é apaixonada também Tenho certeza Chama-se Tatuagem Olha então, mais uma música bonita Aliás, lançamento aqui no nosso programa de TV No Rádio é Sucesso E vai ser sucesso também aqui na TV As Marcianas fazendo o seu novo trabalho Tatuagem Isso aí Falta em milhões e milhões de quilômetros que separam Sei que acaba voltando, vem logo me procurar Mesmo que fique com outras tentando me esquecer Sei que acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós mudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós mudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós mudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós mudado e colado E bem mais forte está no coração Faltam milhões e milhões de quilômetros Nós nos separarão Sei que acaba voltando Vem logo me procurar Mesmo que fique com outras tentando me esquecer Sei que acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós mudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós mudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós mudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós mudado e colado E bem mais forte está no coração No coração No coração No coração Essa música já é sucesso Você viu o pessoal cantando? Eu vi aqui Começamos a tocar segunda-feira passada Já é sucesso E a gente agradece que é a música nossa Música nova de trabalho, né? Essa música é da Rita de Cassi De uma menina lá do Ceará, né? De uma banda de forró E nós tivemos o prazer, né? De estar aí hoje Já trabalhando tatuagem Já sendo tocada no Brasil todo Ô, Celina Adriana Nós vamos agora a um pequeno intervalo Você promete que vai fazer A música Alguém que me lembra você? Vamos fazer sim, gente Daqui a pouquinho Tem uma surpresa também, não tem? Tem Surpresa? Tem Surpresa Gente, nessa surpresa Aliás, na gravação anterior Vocês viram o Marciano cantando com elas Daqui a pouquinho Não vou nem falar o nome do cantor Conhecido o Brasil inteiro Ele é conhecidíssimo Daqui a pouquinho Você vai ficar sabendo Quem vai vir cantar com ela aqui Com a Celina Também com a Adriana A música Alguém que me lembra você Não saia daí Se você sair, você vai perder Não muda de canal Titio Doni Volta já Para o seu último intervalo Tá bom? É um pé lá Outro carro Estamos apresentando o programa Titio Doni na TV Eu sou o Miltinho Rodrigues O trovador do Brasil Eu estou aqui com o Titio Doni na TV Portanto, eu também quero ver Voltamos a apresentar o programa Titio Doni na TV Estamos de volta com o programa Titio Doni na TV Tá aí o programa que todo mundo vê Tá aí O programa das Marcianas Se você, de repente, quiser rever de novo esse programa Você tem dois sites para você acessar o nosso programa E os programas são, todos eles de uma hora Você pode digitar lá www.titio Doni na TV .com.br Você pode ver e rever quantas vezes quiser o nosso programa Tá aí De presente para vocês A melhor dupla sertaneja feminina do Brasil Você não está sonhando Você não está vendo coisas Você está vendo A dupla sertaneja feminina Mais importante do Brasil Tá aí as Marcianas De presente para vocês Marcianas Oi Vocês gravaram, regravaram a música Regravamos Alguém que me lembra você Foi uma felicidade muito grande Porque não só no nosso CD Mas no nosso DVD também A gente teve a oportunidade Do nosso padrinho, né Deu essa honra Esse prazer de fazer parte com a gente Podemos chamar ele? Fique à vontade O programa é de vocês Gente, com vocês Cantando com as Marcianas Quem? Quem? Adriana? Raí Da dupla, Regis e Raí O nosso padrinho Raí Alguém que me lembra você Alguém que me lembra você Tô chegando Obrigado, gente Tá aqui, gente Eu sou o nosso padrinho Eu queria que você soubesse o quanto te quero Eu queria que você guardasse alguns beijos pra mim Eu queria que você me entendesse E não me esquecesse de jeito nenhum Eu queria que você não me achasse uma pessoa comum Eu queria invadir sua vida Pra morar bem no seu coração Eu queria usar seus lençóis Pra cobrir toda minha paixão Eu queria encontrar outro alguém Pra deixar de te aborrecer O problema é que já não existe Outro alguém que me lembre você Eu queria que você soubesse Que já não suporto Nossa vida Sem os seus abraços Sem o seu amor Eu queria que você me sentasse Não adiasse nada pra depois Eu queria que o sol da manhã Eu queria que o sol da manhã Encontrasse nós dois Eu queria invadir sua vida Pra morar bem no seu coração Eu queria usar seus lençóis Pra cobrir toda minha paixão Eu queria encontrar outro alguém Pra deixar de te aborrecer O problema é que já não existe Outro alguém que me lembre você Eu queria invadir sua vida Pra morar bem no seu coração Legal! Raí, que prazer ter você aqui no nosso programa Raí, uma perguntinha pra você O que é pra você cantar com essas figuras Que é o orgulho do Brasil Mas ele é o nosso padrinho, gente O que é pra você? É um prazer enorme Até porque Além de amigos Eu sou admirador Do trabalho das marcianas Muito obrigada E o convite pra cantar com ela Essa canção Que é um sucesso nacional Pra mim foi assim um convite Que eu fiquei uns 15 dias sem dormir Pelo amor de Deus! Raí, você tem uma dúvida por nome Regis e Raí O Regis e Raí Posso fazer um convite pra vocês? Pois não Vamos gravar com a gente o próximo programa? Vamos! Tá confirmado? Foi um prazer confirmado Tá aí Promessa é dívida Você de casa Próximo programa tá aqui, ó Palavra do Raí Regis e Raí aqui no próximo programa, tá bom? Obrigado Raí Que Deus abençoe Obrigado você, tio Até semana que vem, viu? Tá bom Valeu, obrigado Obrigado Dá as palmas, gente Oi, lá, gente Tchau Rofacão Rofacão Celina e Adriana Quase deu uma picota Você viu? Você viu, alguma coisa Pegada forte Ô, bebê É legal Ô, Celina Eu quero agradecer Na pessoa do Amaral Obrigada Por ceder vocês Emprestar o talento de vocês Pra nós Mostrarmos pra esse povo Né? Nos programas vão até pra Bahia Vai pro Peruíbe, Jaú Valinhas E a gente quer aproveitar o espaço E agradecer Toda essa gente maravilhosa Por onde passa Sabe? Toda essa região aí De coração também Obrigada pelo espaço Tá aí, gente Eu acho Não tenho certeza Você de casa vai comprovar Acho eu que é O maior sucesso De todos os tempos Tá aí Regravado pela A nova formação Das Marcianas Essa música que Marcou Anos 60 Anos 70 E hoje Nós estamos aí Vivendo o ano 2011 Sucesso na voz De As Marcianas Por que brigamos? Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade Se ir pra bem longe Pra nunca mais viver Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu lhe amo Tanto Já não consigo esquecer As tolices Que você diz Nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho a impressão Que do amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta Uma chama apagando O medo de ficar Só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir Sua ajuda Pedir que você Não me deixe Meu amor Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver Assim sempre chorando Pois eu lhe amo Pois eu lhe amo Tanto E maravilha Essa música está de bônus aí Nesse trabalho das marcianas, né? E a gente é meio suspeito a falar Mas ela continua maravilhosa, né? Vocês não vão embora sem fazer a música Eu vou te amarrar na minha cama, hein? Não, de jeito nenhum Será que eu, no meu caso Ainda dou conta de amarrar alguém? Legal Ô, Celina Oi, querida Queria que você deixasse mais uma vez O telefone de contato De contrato Para levar as marcianas Para qualquer lugar do Brasil Opa, com muito carinho, né? A Adriana vai passar para vocês Porque a memória dela Está mais excelente Bom, Dício, obrigada, viu? Por você ter feito esse convite para a gente Hoje está aqui no teu programa Nós que agradecemos E por fazer a nossa divulgação agora também Desse DVD novo Que a gente fez agora Que está maravilhoso Vocês vão gostar para caramba Os fãs das marcianas Sempre estavam pedindo para a gente, né? Todos pedindo para a gente Então, graças a Deus Está aí prontinho Daqui um dia vai sair Todo mundo vai adquirir Se Deus quiser O nosso telefone é 011-2837-7283 E tem também o celular que é 9393-6869 Está passando rota pé aqui do vídeo Mas pode falar de novo aí Gente, nós tem o www.asmarcianas.com BR roubaram O BR roubaram Mas o .com Está no ar já? Está, faz tempo Não estava Só na semana passada Não, é porque roubaram Tiraram lá Então Estavam uns crepes O povo passa Roubaram o site de vocês? É Agora está normal Não, agora já está Então repete o site lá, Celina É www.asmarcianas.com O BR não tem não Não vai no BR que não tem Furtado Nós somos furtadas, gente Tem você de casa Chegou a hora da saideira Mais uma vez quero agradecer Meu grande amigo Amaral Posso chamá-lo de meu grande amigo Porque é uma pessoa que cedeu E emprestou o talento das marcianas Para vir realmente emprester esse show Para vocês aí na sua casa Obrigado Amaral Que Deus abençoe você E eu tenho certeza Que esse programa vai te render muitos frutos Está aí a saideira para as marcianas Se eu não me engano Eu acho que é o maior sucesso Delas de todos os tempos Para você que esperava esse momento tão importante Vai curtir As marcianas Vou te amarrar na minha cama Meu gatinho manhoso Num beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças não entram no parto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Meu gatinho manhoso Num beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças não entram no parto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor Só vai fazer amor comigo Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Eu te quero e preciso Só junto de você Eu te amarrar na minha cama Acabou Acabou o programa Que peninha Tudo que começa Lógico Tem que ter o seu final Por aqui nós colocamos Um ponto final Em mais um programa Titio Doni na TV Fica triste não A semana que vem Tem mais Muito mais pra você Se Deus quiser E aqui fica o meu Tchau, tchau Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Pois a boa vai rolar A alegria está no ar Titio Doni na TV Pois a boa vai rolar A alegria está no ar Titio Doni na TV Titio Doni na TV Titio Doni na TV